Fala aí, Sobrevente, Facilio Vox aqui, começando mais um vídeo, galera, da nossa série de Os Babão 2, muito doido, e eu estou com ele, Koto Correia, fala do X! E aí, galeria, beleza, como é que vocês estão? Ah, parece que eu tô com delay, mano, tô lagado, né, ó, tô lagado aí, ó, tô lagado aí, dá uma lagada aqui, rapaziada, tá tudo normal, enquanto, mano. Então, é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, a gente vai fazer um matadouro de boi e vagas, assim. Ei, como um pedaço, hein, como, hein, minha mãe, tava boa. Cadê? Tá, rebolinho aqui atrás. Aqui? Tá, né, agora, mano, acho que é da boa, ó, aí, ó. Hum, galapa. O que é da lava é aqui, ó, parece cocô, não é bosta não, é que você me deu, é? Acho que era bosta que eu disse pra você, aí, deu tudo aqui, mano. Ô, lag, velho. E aí, tá travando. O que é isso, gente? Hã? O que é isso também, ó. O que? Semente de abóbio e semente de cenoura. Ah, isso aqui nós vamos buscar pra plantar, pra fazer uma plantação, gente. Oxi, tô começando a gravar aqui, rapaziada, tá dando uma lagada, velho. Esse programa tá diferente, mano. Tá, tá estranho, gente, que estranho. Tá estranho demais, mano. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu fazer aqui alguns baús, velho. Isso aqui nós vamos ter que... Mano, tá lagando demais. Galera, eu vou gravar aqui, eu vou botar uma outra resolução. Aí, rapaziada, tô de volta, agora vamos ver se vai lagar, mano. Tá isso aqui, gente, só. Botar aqui os sementinhos. Rapaziada, a gente vai fazer esse matadouro, mano. E tomara que dê certo, rapaziada. Eu quero fazer o seguinte, mano. Eu quero pegar, rapaziada. Meio que aqui, onde tem uns filhotes e tudo mais, onde eles estão ficando grandes. Eu quero meio que puxar um negócio aqui pra cá e tudo mais. E fazer um matadouro. Aqui é que lá, quando a gente precisar comer carne de boi, bife, bom. Mas vamos começar a fazer isso aqui e espero que dê certo, meu querido. Esse matadouro vai ficar muito da hora. É massa, deixa um stroke no chão, hein. Um stroke da madeira no chão. Cabeça de chibada, galera. Vamos ver aqui, um, dois, três, aí aqui tem um, quatro. Pode botar aqui, não. Um, dois, três, é aqui mesmo. Aqui eu vou puxar aqui do lado, aqui, ó. Acaba esse pé de formiga aí. O pé de formiga aí. Melhor pra quebrar. Fica formiga. Segura no bicho. Ó, rapaziada, aqui eu vou puxar meio que assim, mano, ó. Ó. Tá vendo, né? Eu vou tirar. Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Vai ser meio que o corredor pra onde o malvó vai passar, rapaziada. Tá ficando da hora, né? Isso aí é doido. Eita. Pera aí, gente. Eu acho que é melhor fazer um pouco de madeira, não? Eu tenho madeira aqui. Tem madeira aí? Uhum. É da boa? É, da boa. Dessa aqui, preta? Madeira aqui, você não tem uma madeira, é a madeira. Ah, pra lá, é pra balaço pequeno do mato. Eu não sei o que você matou, vindo, você não matou nada, não? Não matei, não. Só dá uma olhada aí. Onde foi meu machado aqui? Ó, se eu bato no chão, parece que tá... A coisa que eu pego a pedra, eu acho aí, mano. A coisa que eu pego no chão. Ixi, ó, bom moço. Bom, rapaziada, eu vou fazer esse matadouro. A gente vai precisar também fazer alguns pistão, mano. É verdade. Eu não sei nem como é que faz mais pistão, vindo isso. Mas se você quer madeira, vamos plantar aqui, então. Faz madeira amanhã. Ô, nasce um bocado de madeira amanhã, tá ligado? Uhum. Então você pega no chão. Bom, rapaziada, a gente vai fazer alguns pistão também, porque a gente vai precisar de pistões. Menino da pega! Tô tá olhando, né, aí, rapaziada? Tô vendo aí, o que que você vai fazer? Quer madeira? Não é essa madeira aí, não. Se você deu, tem um milhão. Ah, não sei que não. Eu não vou ver as folhas pra ele. Eu não vou ver as folhas pra ele. Eu acho que eu plantei dela aqui, não sei se você colheu, velho. Não, eu já tô terra, tô plantando madeira pra poder tentar pra quebrar. Mas, não tem mais chance pra quebrar madeira. Aí complicou. Que marido aqui, tá passando na rima. Ó. Entendeu? Tá tomando assim, cara, agora. É só ver aqui que ela não vem em nada aí, como você quer. E o João Paulito, não tem que ver. Eu tô com o carro de badeira. Perdi 10 mil inscritos agora. Não quebra fogo com o machado não, cara da mãe. Bem mais rápido, velho. É bem mais rápido, velho. Só que desgasta o machado muito gílio. Mas é bom. Tá bom já, gente. Tá ficando de noite, dá pra nós plantar elas. Vou pegar as folhas que sonham. Víxi. Eu ia nessa a... Uah. Essa a folha... Aí eu sou o pet ball aqui. aqui é muito grande de casa mas não é nada que dá nunca mais gravar vídeo de vila automática bom rapaziada agora a gente vai fazer esse matadouro e já já estou de volta com vocês beleza eu vou morrer mas eu tomo aí quase um vídeo tá colocou que focar aqui dentro de casa adivinha quem morreu de fome eu tenho que fazer uma forma de comida em 5 anos próximo episódio rapaziada no meu canal que tá fazendo uma forma de comida aí eu não falo de beterra de iné e 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 fala aí sobre o evento estamos de volta meus queridos e é o seguinte mano o nosso matadouro já está pronto primeiramente eu vou mostrar ele para vocês para depois a gente fazer um teste né vinicius eu tô sem espada perdi minha espada galera mas tudo bem mas tudo bem ele ferra minha e 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 os botões aqui, mano, ó. E é o seguinte, mano, ó. Ó o que é que tem aqui dentro, ó. Espinho. Aperta, aperta. Pelo amor de Deus, saia doido aí. Eu morro, mano. Aí aqui, galera, ó. A gente pega um desses boi, que tem que ser um boi adulto. Aí a gente traz ele pra cá. Fecha a porta aqui. Era bom você botar esses botões lá de dentro, né, Vinícius? É. Mas tá bom. Aqui dentro tá sério também. Aí a gente fecha a porta aqui, ó. Aí, já fechou aqui. Aí a gente vem, fecha a porta aqui. E aqui, acaba a liga, né? Pra não matar o Niu X, não. Bora, gente. Bora. Bora aí, tá ficando de noite. Vamos dormir. Ah, você tinha que matar a maquinha pra não olhar de pé. Não, a gente vai matar agora. Pera aí. Vamos dormir primeiro pra depois nas ir. Carne. Ah, e agora tem carne na série, Niu X, finalmente, mano. Não tem o que comer aqui nesse episódio. Ih, dorme cheirando meus pés. Mano, eu tive uma ideia muito boa, Vinícius. Uma ideia muito boa. Mataram o quê? Rapaziada, a minha ideia, mano, que eu tava tendo aqui, é porque, tipo assim, a gente tem que separar os filhotes de boi pra aquele curral manualmente, mano. Então, é o seguinte, fica mais difícil. Então, o que foi que eu pensei? Fazer uma plataforma aqui em cima pra os filhotes de boi ficarem caindo aqui dentro, mano. Entendeu, Vinícius? A gente não precisava ficar separando aqui os filhotes de boi. Eles já caíam lá dentro automaticamente, mano. Seria mais da hora. O que você achava? É, dá top também. Que top. Olha a nossa apontação aí, rapaziada. Mano, agora vamos tentar levar um boi pra lá. Tem que ser um boi adulto, Vinícius. Isso vai ser complicado. Sabe por quê? Não cabe mais. Tem que ser um cabe mais. Porque vai ser difícil levar ele pra lá. Esse aí é o seu, é? Parece um pai pra ele, né? Pra cá. Não, tá muito pra cá dentro. O meu tudo, Vinícius. O meu tudo, Vinícius. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Cuidado, porque isso é... De boa. É. É que... Ah, meu Deus do céu! Pega, Du! É o grande save, Vinícius, não? É. Não é não. É? O grande é isso aqui, ó. Mas isso aqui é quase grande. Ó. Espera aí que eu vou tentar levar esse grande. Esse grande. O grande é isso aqui, ó. Isso de cá. O outro mesmo é quase grande. Não tem nada não. Qualquer um da mesma tá de cá. Não importa se é o grande ou pequeno. Tudo em nome da mesma tá de cá. Tenta abrir a porta. A outra. Ó, agora deixa eu entrar pra mim. Isso aqui tá um fone olhinho, né? Tá enganchando. Qual aí, vim? Cadê a carne? Você pegou a carne, não acha. Pronto, eu Booker. Agora, Vinícius, apertar o botão pra ele fechar, entendeu? Meu Deus, eu pego. Pronto, fechou, né? Agora eu vou sair pra fora. E agora você liga a máquina. Oi, rapaziada. E, eu ligo a máquina? Nossa, eu ligo. Foi, rapaziada, ó Matou Agora aperta aqui pra sair Abra a porta E... Deu duas carnes, mano Será que tem alguma coisa a ver, Vinícius? Não quer dizer carne não Pode comer só Meu filho quer filé de boi, meu filho Filé de boi, é, hein? Sim, filé de boi, meu filho É carne Fazer que você nunca comeu carne de boi Não, todo dia só Tá, no jogo eu não comer não Porque no jogo é outra coisa É O jogo é outra coisa Mal ele sabe que na vida real é assim, a mesma coisa Oh, gostosinho Hoje só Você não quer, não? Jogue na minha Sabia que ele queria, rapaziada Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Matadouro Automático Do Maquizinho E agora a gente vai poder matar um filotinho Não, filotinho É porque vai ficar grana, né, mano? Aí a gente vai comer carne de boi E agora Vamos Encerrar Encerrar esse vídeo Espero que todo mundo tenha gostado E tchau, obrigado É porque a gente vai comer carne de boi Nuka Vai comer carne de boi E agora? Ai, ai, ai 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 Brata!